Olá, meu nome é Vinícius Ferreira da Silva, sou aluno de mestrado do professor Alneu de Andrade Lopes e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de mestrado. Se trata de uma abordagem multinível para predição de links. Considerando uma rede não direcionada dada por G de V e E, onde V é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas da rede, sendo que as arestas múltiplas e arestas estipuladas não são permitidas, a gente tem um conjunto U universal formada por todas as possíveis arestas entre os vértices pertencentes ao conjunto V e a gente assume que existem arestas faltantes ou futuras no conjunto U diferença com E. A tarefa do preditor de links, então, é encontrar quais são essas arestas faltantes ou futuras nessa rede. Aqui a gente tem um exemplo numa figura em que os vértices estão ligados para as arestas, as arestas são essas linhas contínuas e a gente tem algumas linhas tracejadas aqui. As arestas contínuas significam arestas que de fato existem na rede e as arestas tracejadas são arestas faltantes. Então, a tarefa do preditor de link é encontrar, dentre essas arestas faltantes ou futuras, quais as que podem vir a existir na rede. Os algoritmos mais simples utilizam medidas de similaridade entre os vértices, sendo que quando dois vértices são muito similares, é provável que exista uma aresta entre eles. E as medidas de similaridade que apresentam melhor resultado são aquelas que possuem também uma complexidade alta, porque elas analisam mais coisas da rede e esse número maior de fatores a serem analisados geram uma complexidade maior nessas medidas. Portanto, quando a gente tem redes massivas, considerar todo o conjunto U diferença com E pode exigir um número inviável de operações e limitar a nossa utilização sempre em medidas de baixa complexidade. Tendo isso em mente, uma abordagem bastante utilizada para tratamento de problemas em grafos, principalmente em problemas de particionamento e detecção de comunidades, são as abordagens multiníveis. Elas são utilizadas para reduzir o tempo de processamento dos algoritmos e geralmente são utilizadas em problemas de particionamento e detecção de comunidades. Os algoritmos são aplicados em uma versão contraída da rede e os resultados obtidos por essa aplicação são projetados para a rede original. Ou seja, uma rede original grande é contraída, gerando uma rede reduzida com muito menos vértices e arestas. Então, o algoritmo objetivo, ou seja, o particionamento ou o algoritmo de detecção é aplicado nessa versão reduzida da rede e os resultados obtidos são então projetados para a rede original. E, na minha pesquisa, eu vi que tem essa lacuna de não existirem abordagens multinível para a otimização de preditores de links. Então, a minha hipótese é que aplicar técnicas de predição de link em redes contraídas mediante abordagem multinível e projetar os resultados obtidos para a rede original não ocasiona perdas significativas de qualidade nas predições e reduz a quantidade de operações necessárias, tornando viáveis medidas de maior complexidade. Ou seja, a minha hipótese é que se eu contrair uma rede grande, fazer a aplicação de um algoritmo de predição de link nessa rede reduzida e projetar os resultados obtidos para uma rede grande de novo, esses resultados não serão muito diferentes do que se o algoritmo tivesse sido aplicado diretamente na rede original e esse ganho de tempo em vista da redução de quantidade de operações torna viável medidas de maior complexidade. O meu objetivo, então, é a construção de preditores de links multiníveis que consigam utilizar medidas de similaridade de maior complexidade para toda a rede. E a motivação para isso é diminuir a quantidade de operações necessárias para predizer novas arestas na rede. Consequentemente, viabilizando a utilização de medidas de similaridade de maior complexidade em redes de grande escala. Vou apresentar, assim, alguns fundamentos de predição de links que eu utilizarei no meu projeto relacionados à predição de links e, depois, a abordagens multiníveis. As formas mais simples de predição de links são por similaridade estrutural. A similaridade estrutural é dividida em duas, a similaridade local e a similaridade global, sendo que as medidas de similaridade local são aquelas que possuem menor complexidade, enquanto as medidas de similaridade global possuem maior complexidade e também apresentam resultados muito superiores. A medida mais simples de todas é a medida de Common Neighbors, que é dada quando a gente tem dois vértices, x e y, e esse score é dado pela quantidade de vizinhos em comum que o vértice x tem com o vértice y. Essa operação gama de x representa todos os vizinhos de x. Portanto, gama de x interseção com gama de y representa a quantidade de vizinhos em comum que esses dois vértices têm. Quanto mais vizinhos em comum dois vértices têm, mais similares eles são. Todas as outras medidas de similaridade local são variações normalizadas da medida de Common Neighbors. Eu trouxe um exemplo aqui, a medida de jacar, que simplesmente divide a medida de Common Neighbors pela união desses conjuntos de vizinhos. A medida de similaridade global que mais vai ser utilizada nesse projeto é a medida de cats, e cats de x e y representa a quantidade de caminhos existentes entre x e y. Sendo que quando l é igual a 1 é contada a quantidade de caminhos de tamanho 1 entre x e y e assim por diante até infinito. Sendo que esse β é um parâmetro que regula a importância de determinados caminhos. E alguns fundamentos de paradigma multinível. O paradigma multinível é dividido em três fases principais. A primeira fase é a contração e a contração é dividida em duas subfases, que é o matching e o corcering. O matching é responsável por selecionar arestas na rede que deixarão de existir e que os vértices dessa rede, dessa aresta que deixa de existir, são unidos em um só. Portanto, se a gente seleciona dois vértices e uma aresta entre esses dois vértices, essa aresta deixa de existir e esses dois vértices são unidos em um único super vértice. O corcering recebe esse conjunto de matching, ou seja, esse conjunto de arestas e deleta as arestas da rede e une os vértices que fazem parte dessas arestas em um único super vértice. Esse processo pode ser repetido N vezes. Sempre que ele é repetido, o tamanho da rede é diminuído. Quando a gente tem um tamanho já viável, a gente faz a busca pela solução inicial, ou seja, a gente aplica o algoritmo nessa versão reduzida da rede. E, uma vez que a gente tem a solução inicial, a gente passa para a terceira fase, que é a projeção da solução. A solução obtida na fase inicial é, então, projetada para as redes até que ela volte ao tamanho original da rede, fazendo com que a solução seja descrita para a versão inicial da rede, sem redução nenhuma. A proposta de pesquisa, levando em conta esses conceitos apresentados, é fazer a contração da rede, fazer a predição da rede de vértices, de arestas, nessa rede contraída. E, uma vez que essa predição esteja feita, representada aqui por essas arestas tracejadas, será feita uma projeção da predição para a rede original. E é esperado que essas novas arestas preditas sejam realmente de qualidade e tenham um resultado similar ao que teria quando o algoritmo é aplicado diretamente na rede original. Para avaliar esse projeto, o conjunto E de arestas é dividido aleatoriamente em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste, sendo que não tem nenhuma aresta em comum. E esse conjunto de treinamento é utilizado para criar as predições, ou seja, criar a rede reduzida e dessa rede reduzida extrair essas operações. E o conjunto de validação, ou teste, é simplesmente utilizado para testar a qualidade dessas predições. Para isso, serão utilizadas as medidas de área sobre a curva, precisão e recall presentes nesse paper. Essas aqui são as referências utilizadas para fazer essa apresentação. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida ou comentário, os e-mails meu e do meu orientador estão na descrição. E aí e aí